Deputado, qual a sua expectativa para os trabalhos da Comissão Especial da Dívida Ativa que foi instituída hoje aqui na Câmara? Bem, nós somos membros titulares dessa comissão que trata da solução da dívida ativa de União, Estados e Municípios. É um imbroglio enorme, histórico, que o Estado brasileiro tem e que se busca uma solução. Há um projeto do Executivo também que trata deste assunto que é o que nós chamamos de um projeto de transação tributária onde o contribuinte, o devedor, poderá pagar a sua dívida com compensação, com entrega de algum bem. Enfim, busca-se solucionar uma situação crônica que nós temos de ativos volumosos, mas que efetivamente o Estado não tem alcance em buscar a sua solução. Mesmo sendo ano eleitoral, o senhor acha possível atingir os objetivos da Comissão Especial a tempo? Eu acredito que este tema, que não é um tema envolvente com a área política, sim, poderá ter solução. Nós poderemos dar um encaminhamento ainda. Estamos no início dos trabalhos e a expectativa é que até metade do ano, um pouco mais, esta Comissão Especial faça a conclusão e possa levar o tema ao plenário.